Tá velho, esse jogo aqui eu vou fazer uma build que ficaria perfeita se eu tivesse contra um suporte melee, porque eu tô de ritmo fatal né, tem dois frontlines lá, que é a Irelia e o Zac, só que eu não sei se eu vou aproveitar muito o ritmo fatal nessa lane, que os bonecos dele joga dando meio que um all-in, ou então eles batem e saem né, não fica trocando por muito tempo. Só que aí eu vou ter que fazer uma build pra derreter o Zac também né, talvez o ritmo fatal possa ficar ruim na lane, mas vai ficar bom pro jogo depois, aí eu quero testar a build com o Yuntao e o Hunan né, que o Yuntao tomou um, não, é tipo um buff né, mas é um buff bem pequeno, ele tá mais barato só que ele tá com menos status, A vantagem mesmo é que você fecha o item é rápido, mas você tem menos status no final das pontas. Ai, mano, eu acho que eu consegui até colocado uma trap, velho, no W da Senna. Nossa tchim Ai porra Eu acho que ele morre, não morre? Não. Nossa, esse dive foi muito clean, velho. Só dar B agora. Ah, eu vou puxar save aqui. Qual a melhor skin pra trap? Cara, academia de batalha ou curtir no verão? Academia de batalha é a melhor skin dela, não tem discussão. Visualmente é muito bonita, ela é muito fluida. As animações dela são bem mais... Mais dinâmica, né? Ela nem abaixa pra pôr a trap. Tipo... Não tem nem comparação. Ah, velho, o Zac tá level 5. Tem que tomar bastante cuidado agora. Anda, abaixa de lava. O pulo dele é muito grande, velho. Tem que guardar bem avançado. A Caitlyn, ela não consegue sair do pulo dele. Se eu não tiver noção que ele vai pular. A rede dela é muito lenta pra isso. Ai, mano. Tomei a bolha bem na hora. Ai, eu fiquei bem na... Rebolei errado pros Kriya, velho. Bem na ult da Nana, velho. Eu tentei flechar por cima. Mas não queria muito, velho. Eu merecia morrer pela merda que eu fiz. Mas meu time é bom. É, eu acho que eu devo ter que pegar a batedora, mano. Jogar de ritmo fatal. Acho que é bem legal pegar a batedora. Porque tu recupera a vida por cada auto-taque que dá. Fora que o Gumi é bem caro, né? Então... O Spike só vai demorar. É melhor você... Tentar pegar a vantagem de Gold. Didi o Guto. Wat? Tenta. Tenta. Tentando. Tenta. Nossa Pior é que o Kain tava forte Vai ser que a gente para esse baron, mano Dá pra parar, a Irelia não tá aqui Nossa, eu acho que minha rede vai cancelar, velho É, a Irelia tava aqui Irelia ficou, achei que tinha ido embora É, nem se achei aí, que perde o jogo, né, velho A gente não tinha necessidade de comprar uma play arriscada assim Sem acerto Alma aí, Faker Meu Deus Ih, alto nível, gente Mano, a Kain tem um problema com a rede Que é muito chato Tipo assim, a rede dela é meio lenta Tem muito avanço, que é mais rápido que a rede E aí se você não usar a rede Na hora que o cara começou a usar o avanço Né Você vai usar a rede E no meio da animação você vai ser cancelado E aí você perde a rede E não consegue dar o dash Que é o caso do Zack, por exemplo Nossa, eu não acredito Ué Ué, gente O flash foi esse Mas é o que acontece com a rede Ou você vai ter que guardar pra usar O buceta, viu, mano Ah, eu fui andar essa porra dessa ward Nossa, vai morrer nós dois Oh, filha de uma puta, mano Desgraçado Terminando o raciocínio da rede, véi Eu tô querendo terminar até em 30 minutos Ou você usa cedo De uma vez E sai do CC Mas se você deixar pausar tarde demais Ou um pouco depois Aí não vale nem a pena usar Você pode ter uma chance de sair vivo, né Se você conseguir usar depois de tomar o controle de grupo E se você usar ela no meio e perder ela E não conseguir dar o avanço Fica mais fudido Eu acho que deve aumentar, mano A velocidade da rede Ela já tem tempo de casting Tipo o Edisrill O Edisrill tem um tempo de casting Que ele consegue até tomar a skill E transportar depois Mesmo com a skill nele Que que não, né, mano Demora Faz um segundo pra rede sair Nossa, que isso Acabei com ela Mas é o 5 no bot mesmo, véi Tinha 3 aqui Matou os 3 Aí vem mais 2 Caralho, mano Vocês não tem mais nada no mapa Pra fazer, não Ih, ó R1 Skiz aí, velho R1 Skiz adotando os códigos aí Pra resgatar, velho Quem quiser um Saldin, né, mano Pra abrir umas caixas de CS2 Que tão patrocina a gente aí, velho Pra quem não conhece aí, ó R1 Skiz aqui é o site, né De abrir umas arminhas Nas caixas Igual o loot box do LOL Aí você usa o código promocional aqui E, né O chat aí liberou um Alguns Você ganha um saldo gratuito Você pode abrir uma arma boa, né E se vir uma coisa que vale um dinheiro Você vende, né E pega saldo na Steam Pra comprar outra coisa Nossa Ué Eu morri do que, porra Eu morri do que, caralho Eu tropecei Liandri Pra que esse flash, amigo Tá desesperado É só uma Nami, mano Calma aí Meu Deus Meu Deus Eu tenho certeza que tu é broxa, mano Absoluta Parabéns, gente Parabéns aí pra você Gente, a porra do Zack aqui, mano A porra do Zack Literalmente a porra do Zack, mano No chão Ah, tem uma coisa interessante dessa build Você faz ela com corta-cura Porque seu corta-cura Ela proca Eita Ela proca Por mais tempo Porque aí um tal, né Fica dois segundos É dois segundos? É dois segundos Então dura mais tempo O corta-cura No cara Que você bateu Nossa É que eu já tinha índio, né? Já fico pro caralho Será que dá tempo, mano? De testar essa build Nesse jogo ainda Testar o combo De um tal Com O Nan e Lembrete mortal Se bem que eu acho que o Lembrete mortal Não vai dar Dá pra comprar o corta-cura, né? Antes do jogo acabar O Lembrete mortal Eu já não sei Só que ficava, tipo Essa build aqui vai ficar muito forte pra matar tanque E era pra que eu não peguei de lacerar, véi Tipo assim Se bater legal em tanque mesmo Era de lacerar aqui É porque eu não Não tava contra um Uma front line No bot Mas era Ataque speed aqui Ataque speed aqui nessa runa também O De lacerar pra bater tanque Gomi Hunan e um tal E O Lembrete mortal Que aí o Hunan ele pega Nas minhas traps, né, velho O alcance aumenta Nos alvos secundários Opa Também pega aí um tal Só que eu acho que o Vladimir já acabou com o jogo O porra Não vê essa torre Em pressão a torre do Aziz Procou o Liandre Proca A torre do Aziz Pega todos os itens dele Porque conta como feitiço Pega Lodens Pega Liandre Pega o que tiver Nossa, o Vladimir tá muito forte Queria mostrar pra vocês, velho A interação do Hunan com a O Hunan e um tal E a trap É, eu acho que não dá pra mostrar, viu, velho Não, talvez dê na real Vem nessa luta aqui, ó Presta atenção no alvo do Hunan Ó Batendo no Aziz Vocês viram? Esse cara vai sair vivo, velho O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído Cara, esse controle de grupo dele Mas não certo aqui Era ter feito Dominique primeiro, velho Eu fiz o Hunan mais pela interação, né Pra testar E porque também tá mais barato Mas a penetração é bem mais útil A Hunan vai ficar boa, mano Se, tipo, sei lá Você realmente estiver aproveitando Muito o auto-ataque, né Pra você procar o veneno Sempre que você bater Mas, assim O certo mesmo da ordem Em jogos... Ou se você estiver estompando, né Se você estiver estompando O Yun Tao Antes do Dominique Faz sentido Mas fora isso Era melhor fazer Gumi Hunan Dominique E Yun Tao por último Até porque A Yun Tao por último Você já vai ter Sente de crítico Aí não tem perigo De você não critar E é Consequentemente Não trocar a passiva Do Yun Tao Aqui nesse jogo Foi o que eu tinha falado Tipo, não era A situação mais ideal Pra fazer essa build Mas eu fiz só Pra testar mesmo Acredito que É uma partida De realmente Com muito tanque Ela fica bem melhor Com a Yun Tao Mais barata também Você Consegue fazer O item mais rápido Já dá uma ajuda Aí o último item Dava pra fazer Uma espada do rei Ou um Hunan Provavelmente Espada do rei Ou sedenta Provavelmente é sedenta Mas espada do rei Só se estiver muito Overvida lá Tem tipo, sei lá Achou a Gave Doutor Mundo Umas paradas bizarras Assim Porque a ficha de aféria De Yun Tao Cara O Yun Tao Ele funciona Ele não é ruim Tem ruim, né Mas é pior Que os outros Não acho que ele é Mais forte Que a coletora Porque a coletora Tem um spike inicial Não é mais forte Que a Dominique Porque o dano Da Dominique É extra Compensa Ou a passiva Do Yun Tao E a passiva Do Yun Tao Só funciona Com a auto-ataque E só de ser mais fraco Esses dois itens Ela acaba ficando De escanteio Porque tipo Você tem que fazer O item de ataque Speed geralmente Pode até fazer Yun Tao Com a coletora Dominique e Gumi Mas É bem específico Melhor rush Não, Yun Tao Não, velho Você não pode rushar Yun Tao Não, muito pelo contrário Ele vai ficar melhor Quanto mais tarde Fizer Deixe seu like No vídeo Se inscreva No canal No Tchau 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 Tchau, tchau.